Nesse bar, alguém já usa Topeak. E o outro, ainda não. Mas por que ficar abatido? Se a calvície lhe incomoda, a solução é Topeak. Você nunca viu nada igual. Tubas de queratina que aderem aos fios de cabelo existentes, dando um aspecto natural de volume. Após 30 segundos, você pode pentear seus cabelos como desejar. Topeak é muito mais cabelo.